Oi, eu sou o Heitor. Hoje é o dia que eu espero ansioso a semana toda. É dia de ensaiar com a minha banda. Desculpa o atraso, é que meu despertador não tocou e... Ué, quem é esse cara aí? Sabe o nosso novo empresário? Ele disse que o único jeito de fazer sucesso é colocando o Justin no seu lugar. Você tá fora. Quando Heitor achava que havia perdido tudo. Hey boy! Hum? Cuidado com o buraco. Ele vai parar num mundo muito diferente do seu. O que você é? Bom, sou um humano. Um humano? O que é um humano? Mas o que Heitor não sabia é que ele estava correndo perigo. Quero esse humano capturado imediatamente! Você conseguiu ultrapassar a barreira que separa o nosso mundo de um infinito de água saudável. Mas como é que eu vou sair daqui? Impressionante! É tudo diferente, mas... Igual? Ninguém nunca teve a brilhante ideia de colocar mais uma roda? E junto com seus novos amigos... Fomos pegos! Vamos desaparecer! Heitor vai se envolver em grandes aventuras. Os Under Undergrounds. O começo. Dia 20 de fevereiro nos cinemas. Termina de treinação dos primeiros. Vamos ver com o viagem!